Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho os grandes Kiko, Riklas e Fubrocas. Boas noites. Olha que o Fubrocas não é assim tão grande. Pois não, é verdade. Admito já que é verdade. É pá, o Fubrocas é gigante. Aliás, e o Malman é muito melhor do que parece. Sim. O Malman é o mais pequeno, mas quando se desdobra é o maior. O Malman é gigante também. É mesmo. Ouvi dizer. Por acaso, há um gajo que eu acho que é gigante, por acaso, que é o Tiago Pratas. Pai, que eu cada vez que estou com ele, esqueço-me sempre que ele é gigante, literalmente. Ele é enorme. Tem uma cabeça pequena. Tem uma cabeça pequenina, é verdade. É um gajo esperto, por acaso. É um bom de género. Sim, sim, a cabeça engana. Pois é, engana bastante. Quando o vejo, fico sempre par-surpreendido. Vamos falar da anatomia de Crypto Bros. Neste podcast. Anatomia de Crypto. Eu não estou canando a não ouvir-te. Vamos eleger o melhor careca de cripto, por exemplo. Já ganhou. Já ganhou. Pronto, é elegido. Conosco, além destes três queridos criptómicos, temos hoje mais um convidado, que é o grande Joaquim Cavalheiro. Olá, Joaquim. Ora, viva. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo a esta grande tasca. Boa noite. Obrigado. Trouxeste o vinho? Não, não. Esse já foi para o bucho. Era o jantar. Isso. Oh, diabo. Quem é que ficou a tasa do vinho hoje e me trouxe? Falta vinho. Foi o Kiko. Mas já o bebeu. Já o bebeu também. É assim. O Kiko. Acho que o Kiko morreu. Não diz nada. Não, não. Eu estou com um bocado de tosse e depois isto não me esquece-me. Tosse. É por causa do vinho. É por causa do vinho. Pronto, se calhar vamos começar pelo início, não é? Quem é que é o Joaquim Cavalheiro e como é que chegaste às criptas, pá? Ora, muito bem. Quem é o Joaquim Cavalheiro? É um Avid D-Gen, DeFi D-Gen, criado na natureza destes mercados cripto. Como é que eu cheguei a cripto? Em 2017 fiquei maluco por ver as notícias todas cá em Portugal, da malta toda que estava a ficar rica a investir em Bitcoin e Ethereum e nos ICOs. Decidi deitar um molhinho. Na altura ainda estava na minha licenciatura de matemática. E pronto, e na altura fiquei fascinado mais um bocado por ver os números todos a subir e ver que a cada dia que passava o portfólio, os assets que se comprava, qualquer um deles subia 10% a 20%. Mais tarde ou mais cedo, essa realidade ou essa fantasia acabou e que aí na realidade quando o bull market ou a bolha especulativa acabou e pronto, isso a partir de fevereiro de 2018 foi sempre para os trambolhões, mas continuei no espaço, continuei a aprender mais um bocadinho sobre a tecnologia, mas ainda não estava propriamente investido na ciência por detrás do que são as criptas. Portanto, o portfólio continuou a descer único e exclusivamente até 2019. Em que depois, quer dizer, acordei, houve um dia qualquer que acordei e fui lá ver as moedinhas que tinha, aquela coisa estava toda cortada a menos 99% e eu pronto, ok, se calhar é melhor à altura de reagrupar e restabelecer aqui os chacos. Vamos aprender um bocadinho mais sobre a tecnologia por trás, o que é que é blockchain, como é que funcionam os mecanismos de consenso, etc, etc. e o que é que exatamente as moedas cada uma delas faz. No meio dessa minha pesquisa e nessas minhas aventuras, descobri DeFi na altura até, isto por acaso foi até final de 2018, acho que foi o início de 2019, depois de janeiro de 2019. Na altura, DeFi ainda se chamava Open Finance, ainda não haviam propriamente estas primitivas que existem hoje em dia. Os protocolos, assim, os mais resilient ou battle tested já havia na altura, como por exemplo, a MakerDAO, a Uniswap, Synthetix, por acaso até na altura cheguei a investir inconscientemente, ou propriamente sem saber o que é que aquilo fazia, no ICO da Synthetix, na altura acho que era a Haven, uma coisa assim parecida. Por acaso, também investindo em SEO, já. Pá, nem fazia a menor ideia do que é que aquilo era, nem fazia a menor ideia, mas pronto. Mas os assets continuaram lá e ainda por acaso migrei aquilo para SNX, mas pronto. Fiquei fascinado com as premissas que DeFi verdadeiramente trazia aqui para o espaço, de asset ownership, descentralização, imutabilidade, programabilidade dos smart contracts, essa trabalhada toda. E pronto, e decidi continuar cada vez mais a ir mais a fundo no espaço a nível de conhecimento e tentar também aprender um bocadinho mais da sintaxe de solidity, tentar interagir com os contratos através da etherscan, pá, tudo e mais alguma coisa para realmente perceber como é que os protocolos todos funcionavam. Isto, aí em meio de 2019, depois as coisas começaram a... como o ecossistema todo de DeFi começou a florear, ou florescer, ou pronto, a florear, começaram a dar, assim, os protocolos que ainda não tinham native tokens de governance, começaram a distribuir os tokens aos utilizadores antigos sobre a forma de airdrops. especializem-me, eu e mais um amigo, que agora também é meu parceiro da Samcap, mas já lá vamos, especializámos em sermos airdrop hunters, portanto, criávamos dezenas de wallets para vários protocolos, tanto seja fabricar em testnet, como seja para testar em mainnet e simplesmente espalhávamos os pós pelas carteiras. Quantos airdrops da metamassa que tiveste? Da metamassa ou da Unisop? Ah, da Unisop tive 4. Ah, valente. E isto, e era na altura que ainda... Giro, também tive 4. Ah, olha, fixe. Mas isto ainda era na altura que ainda não estava propriamente... A fazer bots. Já, propriamente especializado, digamos, foi totalmente ao calhas, era simplesmente um bocado mais pela higiene de manutenção das carteiras. Um pouco mais tarde depois é que começámos mesmo a rodar várias carteiras para a testnet, era o que eu estava a dizer há bocadinho, criávamos macros de ações para realizar aquilo tudo em testnet e aí sim já as wallets que recebiam os airdrops eram... Agora, se calhar, só para darmos um bocadinho de contexto aos nossos ouvintes, em que é que consiste esse... Explica melhor em que é que consiste essa canção dos airdrops. Pá, basicamente, os protocolos ou as aplicações, as decentralized applications, todas querem propriamente lançar um token nativo, pode ser de governance, pode ter alguma utilidade, mas pronto, isso aqui é um token apenas de um ecossistema um pouco mais fechado. Veio à moda que os protocolos deveriam recompensar os utilizadores que experimentavam as aplicações e nós posicionávamos de forma que é bem inteligente ou perspectivávamos como é que e nos podíamos posicionar de forma a que as nossas wallets ou as ações que nós tínhamos dentro dos protocolos com as wallets fariam com que fôssemos eligible para receber então estas recompensas iniciais. E isto às vezes passava por, por exemplo, um fork da Uniswap, um AMM, passava por fazer o Bosch Volume, por evidenciar liquidez, ser um liquidity provider, etc. Se tivesse um protocolo que tivesse NFTs, era mintar NFTs. Pronto, mas acaba de passar por fazer volume nos protocolos. Exatamente, fazer ações nos projetos para que eles se lembrem de recompensarem por essas ações mais tarde. Exatamente. É um bocado às cegas, tu não sabes bem que se vai haver uma recompensa, como é que a recompensa vai ser, mas estás-te a te posicionar para, se houver, estás lá. Exatamente, mas é daquelas coisas quando se vê um, dois, três protocolos a terem exatamente o mesmo comportamento, depois acaba por haver uma espécie de uma linha que depois todos os founders acabaram por seguir, nesta altura de 2019, 2020, 2021, pronto, que até foi um bocado levada pela onda do chamado DeFi Summer em 2020. Isso hoje em dia ainda é uma coisa que acontece ou está em desuso? Já está a ficar, já isto por acaso, a área de, a área, quer dizer, pronto, esta atividade de ser airdrop hunter já está um bocadinho mais profissionalizada, digamos. Já está tão automatizada que é difícil de apanhar as coisas em condições, não é? É, os utilizadores já não são utilizadores normais, quer dizer, um utilizador que tenha duas ou três carteiras e que queira usar as aplicações e que possa-se verdadeiramente ser recompensado como um utilizador ativo do protocolo, hoje em dia isso já não existe porque é tudo controlado por bots que fazem wash volume e wash de tudo e mais alguma coisa com milhares de posições abertas, com dust, portanto, com pozinhos só em cada carteira e, portanto, hoje em dia, quer dizer, os protocolos estão a tentar implementar mais mecanismos para evitar este tipo de atividades, mas não só, ou até um que acho que inovou nesse departamento de tentar mitigar os adversos acessíveis, isto é, uma pessoa fazer-se passar por várias entidades, uma entidade era uma Wallaf, foi a bridge da Hop Protocol, acho qualquer coisa, que basicamente instaurou um bounty para que os utilizadores descem na língua caso vissem atividades de civil on-chain e eram recompensados por isso, que foi uma coisa curiosa. Foram pagos para ser snitches. Snitches. Giro. Giro. Isso... Sim, porque no fundo... Desculpa. Continua aqui. Não, porque no fundo os bots acabam um bocado por destruir as comunidades, não é? Que a malta que queira mesmo participar das dApps e construir o ecossistema vai sentir... Mas é um bocado inevitável. Já agora essa iniciativa de fazer snitches nos bots teve resultado? A mim? Pá, no geral. No geral. No geral. Pá, acredito que sim. Neste caso, neste Hop Protocol e agora o último que eu também vi e prestei atenção que era o Arkham Digital ou não sei o que, que era aquela tool de estilo tipo Nansen que dá para rastrear addresses on-chain. Portanto é uma das ordens que tu consegues seguir transações de wallets de um lado para o outro e pá, houve bot creators ou portanto gajos que estavam profissionalizados a farmar airdrops que foram apoiados e neste caso foram prejudicados porque acabaram por não receber os seus tokens que estavam à espera. Agora, pá, é impossível apanhar toda a gente e houve de certeza muita gente e tem havido muita gente que tem feito muito de novo com este free internet mania que é o céu. Pá, ainda bem. É para isso que a gente cá está, é para dar a volta ao sistema. Se vocês souberem formas de dar a volta ao sistema, avisem que eu também quero. O Joaquim já safou lá com o Jair Dobros. Valente. Pá, em relação ao teu background, estudaste matemática, não foi? Estudei matemática, sim senhor, na Faculdade de Ciências do Porto. Matemática e física. A parte, quer dizer, a componente de matemática é a parte toda de matemática abstrata e depois a matemática aplicada que era necessária ter no curso para acabar aquela coisa, decidi escolher física. Depois, mais tarde, acabei por tirar o mestrado em matemática financeira, mas de pouco ou nada foi útil. Mas, pronto. Mas achas que esse background te ajudou de alguma forma nesta área? Acho que sim. Acho que sim, por acaso, isso é uma pergunta interessante, porque acho que o background da matemática não propriamente me deu qualquer tipo de seguintes práticas para estar em cripto, digamos, ou fazer da minha vida profissional cripto, mas é simplesmente deu-me um reasoning muito mais sucinto e pragmático do que, se calhar, teria com uma formação de uma ciência social ou de outro tipo de ciências. Portanto, quer dizer, eu sou muito a favor da opinião porque ciências exatas formatam a tua cabeça para teres um pensamento bastante mais pragmático em comparação com outro tipo de formação numa área social. E achas que isso ajudou-te, pelo menos, a entrar no mercado? A questão aqui, se calhar, é como é que te ajudou? O que é que achas que foi a diferença entre esse background de não teres? Acho que veio para perceber um bocadinho melhor como é que as coisas todas funcionavam em cripto, em termos do desenvolvimento dos protocolos, como é que as narrativas do mercado se formavam, qual era o comportamento da malta envolvida no espaço e poder perspectivar isso e tirar proveito futuramente, pronto, e obviamente o proveito é financeiro. Claro. Seria criar uma espécie de modelos mentais de como as coisas funcionam? Único e exclusivamente mentais, sim, sem dúvida. Único e exclusivamente mentais porque, pronto, nada se transporta propriamente para equações matemáticas. Claro. Já disseste que trabalhas profissionalmente em cripto? Exatamente, sim. É na SumCup? É na SumCup, sim, senhor. Contamos o que é SumCup. Exatamente, pegando só na parte final, aqui depois da conversa dos airdrops. Acabando o DeFi Summer em 2021? 2021. Ah, 20. 2021. Não, 21. Foi 21? Pois. A Sushi, por exemplo, a SushiSwap e Yen e Ample4 e não sei o que é isso. Ok. Estava que era em 2020. Pronto, isso tudo passou e eu e o António, que é o meu outro parceiro da SumCup, estávamos bastante desenvolvidos no espaço e mais tarde criámos então em 2021 a SumCup com a premissa de sermos uma boutique de investimento que combinava sempre aqui um saborzinho de farming em DeFi. Isto é, aproveitar os yields provenientes de liquidity mining e de todos os outros tipos de ofertas de tokens para criar um produto de investimento mais atraente. Em 2021 criámos um fundo, somos seis fundadores e pronto, e desde então que temos gerido aqui este nosso bebê. Então, basicamente, é um fundo proprietário para investimento em DeFi. Exatamente, exatamente. Somos, consideramos boutique porque os nossos clientes e parceiros é tudo friends and family, o chamado friends and family. Exatamente. Pronto, pode ser uma boutique, family office, pronto. Ok. E como é que funciona esse fundo? Aliás, se eu quiser pertencer ao fundo, posso? Podemos falar nisso. Mas é o que ele está a dizer, em teoria é só para família e amigos. Para família e amigos, pronto, temos de ficar mais amigos, etc. Sim, exatamente. Mas eu conheço o Joaquim desde pequenino, de nomes da escola. Mas sim, quer dizer, o mínimo de capital que temos para a entrada do fundo são 100 mil dólares, com a entrada em stablecoin. Nós, antes desta queda toda de luna e terra em 2022, março, acho que foi o maio, já não lembro. Em 2022, tínhamos um produto de investimento de high yield em stablecoins, não, em stablecoins. Ah! Que fazíamos, portanto, basicamente criávamos Delta Net Neutral Position, portanto, tínhamos long or shorts e estávamos a receber funding das exchanges para receber algum juro alto. ou entrávamos em programas de liquidity mining com stablecoins um bocadinho mais exóticas, emprestávamos as stablecoins em money markets e depois ainda recebíamos mais rewards em token incentives por cima. Mas, pronto, esta viagem toda foi muito divertida, mas os juros foram todos compensados e foram caindo quase até zero, ou até inferiores às treasury bills como estão atualmente, as treasury bills dos Estados Unidos como estão atualmente. Portanto, decidimos fechar esse produto e abrimos um novo, que agora é o que está a correr atualmente, que é um produto de Ethereum, em que nós acumulamos Ethereum tanto on-chain como off-chain, algoritmicamente. Portanto, temos uns bots a correr que vêm liquidações on-chain e das centralized exchanges, vêm os volumes, vêm as transações de Ethereum, portanto, a usability da network, e isso tudo influencia quando é que nós recebemos sinais para saber exatamente quando é que achamos que devemos comprar e combinamos depois este produto, então, com investimentos em DeFi de forma a maximizar o juro, portanto, investindo também em Ethereum, depositando e pedindo umas stablecoins e depois aí sim reinvestindo as stablecoins, mantendo sempre o portfólio com leverage de uma vez. Portanto, embora possamos pedir assets emprestados, temos sempre em reserva de forma a que o portfólio seja sempre, quer dizer, uma vez, portanto, não esteja alavancado. O fundo acaba por não estar alavancado ou não ter posições alavancadas? Tem posições alavancadas, só que o portfólio em si não está alavancado. Pronto, certo, era isso que eu queria dizer. Sim. Ou seja, e vocês, pronto, trabalham, ou seja, não é apenas DeFi, é DeFi e centralized exchanges. Exatamente. Para fazer, basicamente, pronto, fazem próprio trading com essas pessoas. Caso de liquidações e fins. Sim, exatamente. É o que eu percebi. O fundo, sendo assim, é em Ethereum, não é em stablecoin. É, é. Não, este produto agora é único e exclusivamente de Ethereum. O anterior, até à queda de Terra e Luna, até os yields tenderem praticamente para zero a partir daí, era único e exclusivamente de stablecoins. Ok. Eu não sou muito conhecedor de DeFi, deduzo que usas DeFi para também alavancar os fundos em Ethereum. Sim, 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 exatamente. Portanto... Podes-nos falar do que é que usas, como é que tu escolhas os projetos? Posso, posso, claro. Qual é que é o estratagema? Ok. Então, basicamente, se calhar começamos até pelo, se calhar o mais conhecido, que é a Uniswap. Uma das formas que nós usamos para não só acumular Ethereum através das trading fees, mas como também da forma de buy orders, é providenciante liquidez na Uniswap V3. Isto, basicamente, é como se fosse uma estratégia de market making, em que na Uniswap V3 tu podes escolher o range onde tu queres providenciar liquidez. Nós vemos a volatilidade que o asset tem tido nos últimos 30 dias. Escolhemos o range baseado nessa volatilidade. Portanto, qual é a diferença entre o spot price e o topo do preço de Ethereum que queremos providenciar liquidez e o preço inferior. Definimos também qual é o máximo de exposição ao asset de Ethereum que queremos ter caso a posição, caso o spot price saia da posição onde nós estamos a providenciar liquidez. damos esse edge depois com opções e pronto. E as trading fees é o que nós usamos para pagar depois os primos das put options que nós compramos. Isto porque na Uniswap V3, quando o preço do asset, neste caso Ethereum, isto era o par de Ethereum, por exemplo, o USDC, quando o preço de Ethereum face ao USDC sai do range onde nós tínhamos posto, por exemplo, para o upside. Imaginemos que nós tínhamos posto um range de, o Ethereum está a 1500, nós tínhamos posto 1250 a 1750. se o asset passa os 1750 dólares, a posição é toda automaticamente convertida para o asset que vale menos, que neste caso seria a stablecoin e inversamente se a posição, se o preço do Ethereum sai para o dash de 1250, que era o range de baixo, é convertido para o asset que vale menos, que seria então o asset Ethereum. E pronto, e nós ajudamos então o edge para o downside para reduzir a exposição, caso esta nossa estratégia de market making, que é uma estratégia um bocadinho direcional, não é? Temos que prever mais ou menos para onde é que o, tentar imaginar, vamos ali à bola do cristal e vemos, ou tentamos imaginar para onde é que o preço vai, tentar um bocado proteger-nos e salvaguardar-nos para não ficarmos com 100% de exposição ao asset. Isto é uma das grandes estratégias que nós temos no fundo, a estratégia de market making. A maior estratégia é controlar sempre o risco, porque o risco é constante, mas é saber o que é que pode correr pior e estar preparado para isso. Claro, claro. E embora este produto seja de acumulação de Ethereum como blue chip asset, pá, não convém ter os assets todos em Ethereum, única e exclusivamente quando o preço está a descer. Convém ter sempre assim uma chamada dry powder para poder comprar em dips ou em situações que não se possam imaginar unforeseen events. E pronto, esta da Unisop é uma das grandes estratégias que temos. Outras passam um bocadinho por utilizarmos os chamados LSTs, que são os Liquid Staking Tokens, que são wrappers de Ethereum que estão depositados na Consensus Chain ou na Beacon Chain que estão então a ser utilizados para validar as transações nos nodes. Estes assets, os LSTs, que é um wrapper para Ethereum de vários protocolos, pode ser da LiDL, RocketPool, Anchor, etc. São yield bearing tokens, portanto automaticamente sobem de valor através das emissões da Beacon Chain que são as recompensas por segurar a network e por fazer o serviço de validação das transações. Estas fazem essa validação ou delegam? Nem uma coisa nem outra, só usamos os sintéticos dos protocolos mais conhecidos. Neste caso até só usamos mesmo a LiDL e RocketPool. Ok. Quem é que nós cá tivemos a falar disso também? Vocês lembram-se? Jack Prattas. Não, não foi. Ele não teve cá. Já? Não teve cá, sim. Penso que falou nisso, mas ele falou mais do... Da Anchor, não? Da Anchor, exatamente. Sim. Mas sim, mas usamos então estes liquid staking tokens ou derivados de Ethereum, yield bearing derivados, para depois poder depositar e andar lá a brincar nos protocolos de uma narrativa agora que é Liquid Staking Derivative Finance, LSDFI, que basicamente são protocolos que se focam em gerar yield extra através de financializations, todas malucas, em cima destes liquid staking tokens. E isto podem ser protocolos semelhantes, por exemplo, a MakerDAO, em que é um protocolo onde se pode emitir dívida sobre a forma de stable coins. só que agora estes protocolos novos desta wave de LSDFI dão recompensas sobre a forma dos governance tokens deles nativos. portanto, dá para poder receber estes tais tokens e então depois futuramente vender no mercado e assim aumentar o yield sobre o Ethereum que nós vamos comprando. Todo este trabalho que estiveste aqui a descrever é trabalho que vocês têm maioritariamente manual ou já está muita coisa automatizada? Sim. A parte toda algorítmica off-chain das compras e do tracking todo já está tudo automatizado, portanto é tudo algorítmico e recebemos os sinais e isso já está tudo conectado às centralized exchanges e tudo mais, nós só temos de basicamente dar top up às carteiras das exchanges e aquilo faz as compras e nós de dois em dois ou três em três dias automaticamente também retiramos de lá os fundos para também minimizar o custody risk das centralized exchanges. Agora, depois, as estratégias todas on-chain são todas feitas manualmente, desde esta estratégia de market making da Inisob até todos os depósitos e brincadeiras na DeFi Land e nestes protocolos novos emergentes é tudo feito manualmente, até porque as carteiras que nós usamos são smart contract wallet, portanto precisa da assinatura de várias pessoas no fundo, portanto automatizar isto de forma segura seria um bocadinho mais complicado, portanto decidimos ir pela velhinha manual. Podes nos falar em porcentagens? Sabes nos dizer qual foi a porcentagem de rendimento que tiveram em USD e agora quanto é que estão em ATH do fundo? Em termos de yield ou ROI? Não deve-te querer saber ROI. Estava a perguntar do retorno? Do retorno? Do retorno, posso dizer, deixa-me só aqui apanhar rapidamente. Para ter uma noção. E já agora, quanto é o ST que tinha o Nautonic e aquilo foi abaixo? Ou estavam salvaguardados? Ora bem, agora tens que me dizer datas específicas. Pronto, ok. Nós começámos este fundo de Ethereum em setembro de 2022. Portanto, a data de dois anos. Fez exatamente um ano e três, quatro dias. Até a data de hoje demos outperform a Ethereum a 10,55%. Ethereum há um ano estava a 1536 e nós, pronto, temos profit de 10%. Ok. Sobre isso. Pá, tendo em conta que é um bear market, não é mau? Sim, sim, sim. E para além de que isto, pronto, apesar de tudo, primamos pela segurança e minimizar o risco. Portanto... Ou seja, vocês querem diminuir os mais baixos, os mais baixos, mas com mais segurança. Porque, pronto, acho que é um bocado que nós sempre tentámos criar a nossa marca para tentar representar essa premissa, não é? Não fazem alavancagem 50 vezes. Não quero. Não, infelizmente não. Isso cabe a cada um de nós brincar no casino nos tempos livres. Certo. Com o dinheiro dos outros... É mais complicado, é mais complicado. Especialmente ainda por cima quando são friends and family. Exatamente. Onde é que nós vivemos, se calhar. Pá, eu prefiro sempre brincar com o dinheiro dos outros, que o meu é que não. Porque custa a ganhar. Sim, Alex, mas sim isso aqui. Muito bem. E o fundo em dólares antes deste? Já, agora, sabe o retorno final quando fechar? Se tiveres a mão. Se puderes... Já tinha que ir buscar aqui outras coisas que eu não conseguia. Sem problema. Em relação a Defi, o que é que vocês andam a explorar neste momento? O que é que vos atrai no mercado? Pá, gosto... Temos investido bastante tempo, como eu estava a dizer há bocadinho, nesta narrativa dos produtos mais complexos em cima dos Liquid Staking Tokens. destes então wrappers de Stake Ethereum, que acho que é um setor que tem um grande crescimento, porque tu tens um asset que passa a ser yield bearing, em que o risco desse yield acaba por ser quase o chamado risk-free, embora obviamente os nodes possam ser slashed e as posições deles possam incorrer de perdas, mas quer dizer, acho que é o yield em Ethereum mais próximo de risk-free, portanto todos os produtos que são construídos em cima desta organização são super interessantes. Temos estado também bastante atentos a produtos mais especificados ou mais complexos em cima da Uniswap, malta que está a tentar criar produtos de derivados, tanto seja de opções, como seja de mercados perpétuos, etc., em cima de posições da Uniswap e utilizando a liquidez da Uniswap. Isto quer dizer, acho que também é um setor bastante importante e que tem bastante possibilidade de crescimento vertical, porque a Uniswap acho que é, não acho, tenho a certeza, a EREX mais famosa assim em termos de brand awareness. Fiz uma coisa, Joaquim, desculpa te interromper, agora essa parte eu quero te interromper, porque já deixei de falar a maiorita à vontade, agora vou... Sim, sim. Comprar a maiorita. Pá, da Uniswap, tu estás bullish na Uniswap ou estás bearish na Uniswap? Quando eu digo bullish e bearish estou a falar em duas coisas, uma em performance do token e segunda em liquidez comparativamente a outras DEXs. Em termos de token, bullish or bearish, pá, depende, porque aquilo é um shit show político e burocrático da A16Z e outras entidades do género VC's que têm os seus interesses a tentar destruir o máximo de tokens à Foundation e eles fazem umas alocações malucas na DAO, mas pá, nunca se sabe, nunca se sabe o que é que o token pode fazer em termos do preço. Agora, não acho que seja um token muito útil, a única coisa que poderia ser feita era ligarem o fee switch, portanto os holders de UNI, do token, receberem uma fração das DEXs. Not gonna happen, bro. Not gonna happen, bro. Nunca vai acontecer, porque se torna-se a security. Se não acontecer no dia zero, não é agora que vai acontecer. Exatamente. Torna-se a security e depois vão atrás lá do Biden e pronto. Nunca na vida. E o gajo é um push, infelizmente. O gajo é um push. Exatamente. Ele não vai. A mesma opinião que tu. Agora, em termos de share de mercado, acho que estão a ir pelo caminho certo, estão-se a profissionalizar e ir pelo caminho de request for quote, que é o tradicional em centralized exchanges e em market makers. Agora com a Uniswap V4, também com os hooks, portanto as funcionalidades estão a dar aço a que possam ser criadas novas funcionalidades de gestão de posições de Uniswap V3, muito interessantes. Agora, depois tens competidores como a Curve, que é fortíssima. E a Cal, o que tu achas da CalSwap? Já usaste? Se não usaste... Já, já, já. Mas a CalSwap não é um AMM. Certo, certo. É um agregador. Certo, certo. Mas como agregador? Eu ia perguntar-te da Uniswap, mas depois lembrei-me da CalSwap. Por causa... E aí também não perguntaste a Uniswap, porque a Uniswap, embora eles façam mais ou menos a mesma coisa, com o off-chain matching, portanto o Cal é coincidence of ones, e façam o off-chain matching da tua order. Isto é, tu crias a tua ordem de compra e eles usam o back-endzinho dele e vão fazer matching com o market makers ou com outras ordens de compra on-chain. Bem, a vantagem que tem, ou duas vantagens que tem para além da, em comparação com a Uniswap, um, é o facto de não ser assim uma equipa cheia de russa. Duas, é eles não ficarem com a positive slippage, como a Uniswap fica. Portanto, quer dizer, se o preço move a teu favor... A teu favor ganha, eles é que ganham, sim, sim. A Uniswap é que ganham, são ratos que te roubam isso. Eu acho que eles não são ratos. Eu acho que há um motivo muito claro para eles nunca terem querido, nunca terem querido publicar o router deles, não é? Tipo, aquele não é... O contrato não está aplicando. Pronto, exatamente. Mas a Cal, por acaso, acho que vai fazer isso bem, não é? E, pá, não sei, se os gajos continuarem a dar à comunidade, acho que realmente tem a possibilidade de tomar um bocado as rédeas nesse aspecto. Que era fixe, porque eu não gosto muito da Uniswap, honestamente. Acho que já és um bocado que eu vou... Pá, temos... O problema da Cal é o facto de ser um back-end centralizado que te faz o matching. Tudo bem que tu é que assinas as ordens on-chain e tens a tua assinatura e comentes lá o mínimo que tu estás disposto a receber da tua trade, mas por não ser estritamente algorítmico... Mas isso não é... Imagina, eu gosto bem da expressão, tipo, suficientemente descentralizada. Ou seja, isso já não é um sistema que é suficientemente descentralizado ao ponto em que tu já não podes fazer nenhuma alteração à ordem da pessoa e ao que ela quer ir buscar. Ou seja, porque não podes fazer nada diretamente. Ou seja, a única forma do provedor, que neste caso é a Cal, não é, no back-end deles, a única vantagem que eles têm é retirar alguma coisa para eles, estás a ver? Ou seja, seria uma FII. É isso que eu estou a dizer. Ou seja, como eles não podem tirar mais nenhum proveito à partida... Eu até acho isso extremamente interessante, porque... Mais ou menos. Quer dizer, eles... Acho que até é robusto. É bastante robusto. Eles podem dar front-run, eles podem dar... Podem dar front-run. Há as tuas transações sempre. Tudo bem. Acaba... Pode-se representar meio dúzia de bips por transação. Mas se tu incorretamente escolheres uma slipage gigantesca ou um front-end, por magia, ser aqueado e aparecer lá uma slipage de 100%, magicamente também os teus fundos desaparecem. Certo. Pronto. Mas, portanto, há estas questões sempre assim de centralização e não sei o quê, é sempre por ser tomadas com a grain of salt, como se costuma dizer. Mas, pronto, tens suas vantagens e desvantagens. Mas, pronto, como tudo em cripto e tudo na vida. Certo. Ok. Ok. Interessante. Eu perdi já o fio à meada daquilo que estava há bocadinho... Não, começou por causa da Uniswap. Ah, dos produtos assim mais bullies. Pá, pronto. Outros assim rapidamente também só para fechar essa linha de pensamento. Produtos muito interessantes. São produtos que não, ou novos protocolos que agora estão a sair, que não dependem de oráculos externos ou de serviços de oráculos externos. Isto é que fazem as suas contabilidades todas necessárias a nível do smart contract dentro do protocolo e que minimiza um bocadinho o vetor de ataque das manipulações dos preços dos oráculos. Sim. O problema nunca está assim nas shankings da vida. Está sempre na resiliência dos protocolos que os usam. Mas pronto. Isso acaba por ser... Deixa-me só dizer uma coisa. Agora por causa da segurança vou-te lembrar que há bocado ia dizer que eu esqueci-me completamente. Sim. Tu há bocado disseste uma coisa que, pá, que... Imagina, porque eu tenho concordado com o que tu estás a dizer, exceto com um pequeno pormenor. Tu há bocado disseste que aquele bearing de LS Defy era a mais segura e, pá, eu só discordo por um motivo. Tu identificaste o ponto, obviamente, que é a questão de, pá, de quem está a providenciar, quem está a providenciar o proof of stake, poder ficar, não é? Poder ser afetado e ficar sem a stake, não é? Sesslast, por exemplo. Sim. Há um protocolo, pá, que a sua única pessoa no mundo que gosta que é o X. Pá, e... Mas deixa-me dizer qual é a particularidade que eu gosto em termos de segurança. É o facto de tu, quando fazes stake, ele destruís as moedas e disseste tu a recriá-las no futuro. E isso dá essa segurança que tu te falavas há bocado, que é... Ou seja, a correção que eu fazia é, pá, não é a LS Defy que é o mais seguro, é o X por causa desse pormenor. Porque tu destróis as moedas e voltas a recriar. Porque senão eu teria de acordo contigo, ok? Era só por isso. Não, não, certo. Mas o meu ponto... Pronto, então, o meu ponto não era bem esse. O meu ponto era, para o asset de Ethereum, o yield mais seguro era o de... Seguro, quer dizer, quase o risk-free, como, quer dizer, é a mesma coisa que dizer que as obrigações do Tesouro portuguesas são risk-free, mas, quer dizer, estamos... Podem sempre fazer isso. Dependentes caso Portugal falha, falam, não é? Mas o risco aí não é tão direto. O risco aí é mais um providencior qualquer que está a fazer... que está a fazer staking por ti, tipo, falhar, não é? Porque ficou offline, porque aconteceu uma merda qualquer... Claro, claro. Mas não existe nada que seja risk-free. Acho que é o mais próximo que existe. Tem as menores layers de complexidade e de risco a crescer. Mas, sem dúvida, que os service providers, tipo Lido e RocketPool e Anchor, podem ter nodes que sejam de rogue e que deixem e possam vir a ser slashed, ou esqueçam-se de pagar a conta da eletricidade e lá vai o AWS OR, ou coisa assim do género, e depois são slashed, e isso acabará por se refletir depois num asset sintético, não é? Porque provavelmente não tem propriamente uma paridade direta. É como se está a ser uma parte do colateral, basicamente. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas pronto, quem não arrisca também não petisca, portanto. Estamos ao bocado a dizer que deixas os fundos o menos tempo possível nas exchanges por causa de mitigar o risco. Exatamente. Estás a falar das exchanges mais comuns, Crack, nas Binance, Coinbase ou outras? Sim, sim. Não, não, nós só usamos exatamente essas três. Usámos em tempos a FTX, mas pronto, acho que toda a gente sabe como é que isso acabou. Acabou bem. Acabou no charco. Diz que vai voltar. Pronto, eles acho que podem voltar propriamente sem mim. Não usam trade ogra. Trade ogra é brutal. O que é que você que usa? Obrigado que nunca usei. Mas sabe o que é? Não. É um exchange sem QAC num sítio que a gente não sabe onde é que é. Ah, boa. É na internet. Por acaso já funciona há uns anos e ainda me deu red pool, não sei como. Mas cada dia que ele não vai abaixo é mais um dia que eu fico com mais confiança. Mas era aí mesmo que eu queria chegar. Era aí mesmo que eu queria chegar. Que é, estás com alguns receios em relação às exchanges e as stablecoins? Boa, isso é uma grande pergunta. E verdadeiramente nós temos receio de tudo. Se tudo e mais alguma coisa, tudo o que mexa aqui neste espaço é preciso ter receio, infelizmente. Obviamente acho que, como todos apanhámos também um grande susto quando foi o DPEG do STC e da Circle e aquela atrapalhada toda do banco da Silvergate e etc. Em termos de riscos de stablecoins tentamos também, ou tentámos a partir do DPEG, ou desde o DPEG da Circle, tentámos mitigar o risco pedindo emprestado algumas stablecoins. Isto é, colateralizávamos o STC e pedíamos o STT em emprestado e usávamos então o STT para depois fazer compras. Portanto era basicamente como se tivéssemos uma short position em um STT. Diversificámos também um bocado o portfólio de stablecoins para LUSD, que é a stablecoin de liquidity. Na altura, por acaso, até nos chafámos que comprámos a stablecoin, que é 100% on-chain e over-collateralized, única e exclusivamente por Ethereum. Acabámos por apanhar alguns no mercado abaixo do PEC e depois ainda vendemos um bocadinho acima do PEC. Portanto ainda conseguimos arbitrar ali qualquer coisa, mas tentámos assim de vez em quando... Estás a dizer que mesmo quando estás em stablecoins, por norma é por empréstimo? Não por norma, mas fazemos isso com parte das stablecoins que temos no bolso. Sim. Nós todos assumimos que as stablecoins estão aqui para ficar e nunca vão desaparecer. Exatamente. Estou a olhar para a Tether. Se um dia a Tether falha... Eu gosto do que o Joaquim disse, depois da dificuldade de liquidez da Circle, começámos a diversificar para fora da Tether. É incrível. Ah não, assim ok. Não, mas porque também tínhamos algum Tether e porque realmente é o par nas Exchanges que tem mais liquidez e menos sleepers. Às vezes quando nós queremos comprar assim em ordens de mercado assim algo grandita já, às vezes poupar assim meia dúzia de dólares compensa. Claro que não compensa se algum caso for ao Shark, mas isto é tudo um jogo de cadeiras, das cadeiras. É verdade. Falando em empréstimos, eu há um bocado antes de começarmos a gravar como estive a ler sobre Flash Loans. É alguma coisa que tu faças? Não, não. Os Flash Loans... Acho que posso explicar um bocadinho... Sim, se souber explicar eu agradeço, que eu só apanhei metade ainda. Sei, opa, são basicamente transações atómicas, portanto, quer dizer, acontecem num único bloco em que a contabilidade das entradas e saídas dá net zero. Portanto, tu basicamente podes ir à AVE, pedir emprestado 100 milhões de dólares em stablecoins, usar esses 100 milhões para fechares uma arbitragem, desde que os voltes a devolver mais uma FII para a malta que deu supply das stablecoins na AVE. Se voltar-se a devolver esses assets noutra transação no mesmo bloco, tornando este flow de transação atómico e, mais uma vez, então a contabilidade da arnet zero... Acontece num único TIC da blockchain. Exatamente. Podes poder emprestar esses assets e usar menos. Mas tens que dar um colateral qualquer ou não precisas colateral se for? Não, não tenho. Existe o colateral de forma nenhuma. Basicamente podes fechar arbitragens ou mudar posições e facilitar-te liquidas de um lado para o outro, desde que seja tudo concluído no mesmo bloco e que devolvas tudo nas mesmas quantidades que tu pediste emprestado. Se não conseguires devolver a mesma quantidade de assets, todas as transações que tu tentaste disputar são revertidas, portanto, é a mesma coisa que nunca tivesse acontecido. Ou acontece tudo ou não acontece nada. Exatamente. Basicamente. Ou não acontece nada, sim. Vocês podem ter 100 milhões durante um TIC, desde que tenham o dinheiro para pagar os fios. É verdade. É verdade. E isso, por acaso, vem um bocadinho em conta do vertical que eu estava a falar um bocadinho de protocolos que não usam oráculos externos, que por vezes é possível, através destes flash loans, manipular os oráculos de protocolos. Por exemplo, consegues manipular o oráculo da Unisop V3, interno da Unisop V3, de forma, num produto que dependa da liquidez da Unisop e dos oráculos da Unisop, possa ser manipulado. E, portanto, o custo de manipulação é reduzidíssimo. Ou seja, podes pegar nisto para manipular um oráculo e sobretê-lo. Exatamente. Ou sobreter um contrato qualquer e fazer alguma coisa que não é suposto. Exato. Andares os fundos todos, por exemplo. Sim, sim, sim. Se, quer dizer, funcionar matematicamente e programaticamente. Pronto. Não sei se é uma palavra, mas de forma programática. Imagino que há pessoas a fazer isso hoje em dia. Portanto... Sim, sim, sim. Isso há. Isso depois é tudo um departamento, ou um tema muito grande, que é tudo sobre MEV. Minor Extractable Value. Ou Maximal Extractable Value. Mudaram isso mais tarde. Queres-nos falar um pouco de MEV? Do que é que significa e em que é que se pode aplicar hoje em dia? Este tipo de ódio vai-te chamar DeFi do princípio ao fim. Tem de ter uma escola... Olha, a seguir explica-se tablecoins e os vários tipos de tablecoins que estamos agora. Todos os tipos de algoritmics, os over-collectualize, os under-collectualize... Não, é bastante simples. Estou a brincar. Sim, sim, sim. Eu não sei qual é a definição de MEV literalmente. Sei que serve para... Máxima extração de valor. Máxima extração de valor. Se existem migalhas em cima da mesa para serem tiradas ou aspiradas, isso acontece. São bots que andam na mempool, simulam as tuas transações todas, veem se conseguem arbitrar as tuas transações... Fazer front-run as tuas transações. Fazer front-run, fazer back-run, fazer sanduíche-a-dex, fazer agrupares... Tu consegues depois, os bloco builders, a malta que constrói os blocos, consegue buscar várias transações à mempool, reorganizar as transações no bloco de forma não arbitrária, de forma que os vá beneficiar, de forma também... Já estás a descrever vários tipos de ataques que eles fazem. Eu ficava aqui a noite toda a falar disto. Mas é bem interessante. Mas sim, basicamente até são bots que tentam aspirar todas as migalhas e mais algumas que os utilizadores deixam ao utilizar as aplicações de... Mas isso é uma coisa boa. Há muita gente às vezes que fala de MEV com uma conotação má, mas eu acho que no mundo dos mercados livres é uma coisa que é natural e é bom que aconteça, não é? Para o bom e para o mau, não é? Porque se alguém não está a maximizar a utilização de uma certa ferramenta, blockchain, por exemplo, alguém vai saber maximizar-lo por esse utilizador. É pá, é mais ou menos. Alguém tem de pagar. Está mal, mas não tem de pagar. Pá, certo. Imagina, tens de ver um gajo a fazer de front-run simplesmente porque ele ouviu-te a fazer transação. Isso acontece sempre, em todas as transações que fazes. Mas imagina, como estávamos a falar um bocadinho, que tens ganas a pôr a sleeper e pões a cinquenta por cento. Por aí depois és comigo, tu sem a sleeper simplesmente selecionas o mínimo output que estás disponível a receber, acabas por ter uma... Receber o mínimo output. Pronto. Exato. E sim, é verdade, a culpa é tua, ou é culpa é minha, ou é de quem selecionou isso, sem dúvida. Mas, por exemplo, tu tens a tua carteira que está compromised. Alguém ficou, alguém foi apanhar as tuas keys e não sei quê, mas esqueceram-se de levantar os assets da ave que tu tinhas lá depositados. Limparam de tudo menos os assets que tu tinhas na ave. Há bots que conseguem propriamente simular as tuas transações e aproveitar-se dos white hackings, por exemplo, malta que está a tentar dar rescue de fundos e bots que automaticamente copiam exatamente o bytecode da tua, não é bytecode, o hacks da tua... Assinação, assinatura. Não, o conteúdo da tua transação toda, copiam tudo, simplesmente mudam a address da deles para a tua, ou ao contrário, da tua para a deles e conseguem-te roubar os fundos, por exemplo. Mas eles estão a gastar mais, não é? Eles estão a pagar mais fees, por exemplo, para fazer isso de certeza absoluta. Sim, certo, mas pronto. Mas isto é a lei da blockchain, não é? Quem paga mais fees vai ter prioridade. Tu veste isso acontecer naquela... Quando foi agora a Apecoin, aconteceu a Apecoin. Tipo, nunca tiveram fees tão altos e estavas num bear market. E as fees nunca tiveram tão altas por causa disso, porque era malta com muito dinheirinho e que não se importa de pagar muitas fees. Portanto, pá, eu acho que o MV nesse aspecto também maximiza um bocadinho o que os miners, entre aspas, quem está a validar recebe basicamente. Isso também é bom. É bom para... Aliás, é tão bom que o Ethereum tem 5 ou 6 vezes mais que o Bitcoin em termos de fees. Pá, para alguma coisa... Sem dúvida, sem dúvida. Pá, mas eu estou a executar alguma coisa que iria ficar por executar ou por maximizar, digamos assim, alguma coisa. O que também quer dizer é que o protocolo ou o trading nesse protocolo em si é ineficiente. É open source, meu. É aberto. É impossível não ser ineficiente se é aberto. Repara, se é aberto, tipo, é óbvio que é ineficiente. Não necessariamente se as transações fossem não transparentes. Não... 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 Deixa lá o Monero, Monero. Vá lá, vá lá. É pá, o Monero tem smart contracts para... Eu estava aqui a dizer, o Monero é uma minicóin. Agora eu vim ao Kika dizer, não, o Monero é uma minicóin, bro. Enganaste, Monero não tem nada de privacidade. Hã? Porque este é o mind-demo para começar a fazer o pessoal aqui. É verdade. Não, mas isso tem havido alguns desenvolvimentos nos departamentos de Zero Knowledge Proves e não sei o quê, para criarem então blockchains assim um bocado mais privadas e não permitir esta... Tanta transparência para os miners... Pelo que vocês estão a dizer, isso parece-me um problema grave que necessita ser resolvido. É um bocadinho. Pá, lá está. Parece-me que a questão da privacidade será um... Resolveria a situação. Não sei se é a única forma. É que me parece mais óbvio. Mas pá, parece-me, como o Rico estava a dizer, parece-me ineficiente. Se eu vou fazer uma transação e fica-me mais cara porque alguém viu o que eu ia fazer e faz antes de mim, é chato. São os problemas de ser as coisas, tipo, transparentes? É o quê? Sim, sim. E repare-me, mas há potenciais soluções, tipo, se há com... Pá, o MV também pode ser bom, digamos assim, ou seja, há formas de tentar distribuir-se para os utilizadores, etc. Tipo, os unibots da vida, por exemplo. Coisas desse género, que estão a tentar agregar fundos de Malta e distribuir as coisas pela Malta. Temos socialismo no blockchain agora? Não é socialismo. Claro, é socialismo. Todos têm de ganhar alguma coisa, não é? Todos os participantes. Mas pronto, vale o que vale. Pá, no final do dia vai sempre haver a MV. Sim, isso é sem dúvida, sem dúvida. Há MV em todo lado. Isto, por acaso, até há um livro bastante interessante, não sei se vocês já leram, que é o Three Body Problem, uma trilogia em que há um livro que é o Dark Forest. E é que é exatamente este conceito todo de MV, que é o conceito até da Dark Forest, que é não te mostrares ou não deixares a tua pegada no espaço de forma a protegeste perante os outros utilizadores, que, neste caso, em termos, são bots. Portanto, tentares minimizar o teu risco é não fazendo muito barulho na mempool. Pá, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Eu acho que sim, acho que não. Porque, repara, tu podes ter MV, mas tu não te cateias um MV que é eu comprar uma coisa que hoje é barata e amanhã vende-la que é caro. Tipo, não há nenhum bot que me consiga retirar esse, tipo, esse look, essa margem. Estás pensando o que é que eu quero dizer? Ou seja, tipo, no final do dia, tipo, a malta pode sempre fazer dinheiro. Tipo, pá, se calhar é mais difícil fazer dinheiro para quem quer fazer dinheiro de uma forma, talvez, profissional, outra vez algoritmos, arbitragens, etc. Agora, pá, comprar uma coisa barata e vende-la a cara, porque não há nenhum bot que vá fazer front-run disso, não é? Até pode fazer front-run da relação de comprida de venda, mas ele não ficou, não foi ele que comprou e vendeu os tokens, entende? Ou seja, quem vai ganhar muito Ethereum no final, ou whatever que seja, é o gajo que fez isso. E, portanto, pá, eu acho que as melhores oportunidades vão ser sempre essas, não é? De comprar uma coisa que é barata hoje, que ninguém quer, que é lixo e que amanhã toda a gente quer e que é fantástico, não é? Sem dúvida, isto são botes que aspiram migalhas. Agora, às vezes as migalhas dá para fazer vários pães. Claro, é mesmo, é mesmo isso, é mesmo isso. Mas próprio-se para eles, próprio-se para construir os botes, porque estão a avançar isto, honestamente, eu acho. Sim, sim. Essa é a parte positiva. Alguém tem que corrigir isto por causa desses reis. Exatamente. Claro, torna tudo bastante mais resiliente e até a nível mesmo do protocolo de Ethereum, a maneira como os blocos são construídos, como é que as transações são reorganizadas, como é que a noção mesmo de manpool, etc. Exatamente. Tem de ser tudo repensado sempre. E é bom. Isso é um bom incentivo para que as coisas sejam melhoradas. A infraestrutura toda que estamos aqui, que estamos, não estou a construir nada, mas o que a malta está a construir se torna-me cada vez mais resiliente para ter que seja adotado por toda a gente ou por muita gente mesmo. Ah, utilizar também estás a construir. Então, pronto, então tenho que construir muito. Estamos aqui todos a construir. Mas, Carlos, tem mais alguma pergunta? Isso só com Debs, não é lado nenhum. Sente, sim. Sente, sente. Tem mais alguma pergunta queiram fazer hoje aqui? WDF em geral, Samcap? Ouvido em particular. Ouvido em particular. Ok. Não percebi. Fá, estava a trolar o mal, mano. Eu sei que eu estava a trolar, mas não percebi qual era o trolanço. Mas estou a ver que ninguém quer fazer mais uma pergunta. Estamos bem. Estamos aqui com uma horinha. Portanto, se calhar vamos fechar sem antes falar da grande conferência dia 16, cara. Vocês já se inscreveram? Não é preciso inscrever. Só percebo. Ok. Não sei qual é a conferência, mas eu não sei qual é. Qual é? Criptocafé Conferência. Ok. Uau. Na Universidade de Aveiro, no próximo dia 16 de Setembro. Ou seja, daqui a sensivelmente uma semana e pouco. E o que é que vai, Mauro? Vão pessoas? Vão pessoas? Ah, vai boa de pessoas. É pá. Só da nossa comunidade vão mais de 50. Mais de 50? Que nós chegámos. 50 mil. Tirando aqueles que não... 50 mil. Tipo estádio da luz. Não pode ir tanta gente. Acho que não cabe tanta gente na Universidade. Vejam lá. Não é na sala. É na Universidade. Ficam à porta. Ficam à porta. Faz mal. Vamos para o networking. A gente vai ter boa da networking. Vamos ter boas apresentações. Tábuas redondas. Confortura. Almoço. Podem ir almoçar à cantina da Universidade de Aveiro. Diz que se come lá muito bem. E podem ir jantar connosco se quiserem. Se se inscreverem. Têm que se inscrever. Mandem um e-mail para geral. Arrubacriptocafé.pt E inscrevam-se. Não podem no teu lugar. Só há 20 lugares. E desta vez é o Kiko que vai pagar. O Kiko perdeu a aposta no início do ano. E o jantar é na rola. Esqueci. E disse que era um jantar. Que não era. Disse que era este jantar. Mas acho que ficou decidido que era este. A gente reuniu-se antes de começarmos a gravar. Antes de entrares. E decidimos que isso era este. Certamente dá. O Joaquim vai participar. Também é um dos nossos apresentadores. Eu não vou perder. Não vou perder não. Exatamente. Acho bem que não perca-se. Que a gente pede ficar em casa. E é isso. Ah. Carol Vindo. Casas ainda seja estudante. E esteja precisado de um sítio para dormir em Aveiro. Também temos sítios para dormir na posada da Juventude. Fornecido pela AnSol. É só contactar. Contacto. Arroba AnSol.org E pronto. Poupam o dinheiro pelo menos na dormida. Dá para gastar em mais vinho. É sempre bom. E o Pizzadei. E o Pizzadei Malmo. Não te esqueças. E me esquecer do Pizzadei. Pois é Joaquim. O teu Pizzadei. Sabes o que é? O Pizzadei. O dia em que aquele gajo comprou as Pizzadei. Eu quero saber do teu Pizzadei. O dia em que tu gastaste cripto a primeira vez. Tem que ser em DeFi. Sim. Qualquer coisa assim mesmo. Pá. Eu lembro. Isto por acaso. Eu em. Sei lá. Acho que era 2015 ou 2016. Jogava um jogo que era o Tribal Wars. Ou Tribos. E precisava de comprar pontos de prémio. Na altura eu tinha um computador que era um lixo. E comecei a minar Bitcoin. E vendia um gajo no Paypal. Para poder pôr o dinheiro do Paypal nas moedinhas do Tribos. Mas pá pá. Acho que aquilo era tipo 2 euros ou 5 euros. Que era o que o computador conseguiu minar ao fim do mês. Mas isso eram quantos Bitcoins? Ah não faço a ideia. Isso já não tenho mesmo noção. Mas não. Acho que não. É impossível. Sim. 0.1. Ou uma graça impressiva. Se tanto. Não. Não é impossível. 0.01. Uma graça impressiva. Acho que aquilo já valia 600 mocas. Uma graça importante. Pronto. Sim. Vamos dizer. Antes de saber propriamente o que é que isto tudo era. O que era a Bitcoin. Não sei o que. Simplesmente pôs o computador a fazer umas coisas. Com aquele Easy. Como era? Easy Mind. Que gastas do software. Sim. Aqueles softwares manhosos. Uma carteira manhosa e pronto. Sim. Pensa-te um bocadinho a casa. Talvez. Olha. O computador. O computador. Certamente. Ok. Olha. Obrigado por teres estado cá connosco. Obrigado. Ficamos por ti no dia 16. Queres deixar contactos? Como é que o pessoal contacta? Se quiserem saber mais coisas da Samcap? Sim. Boa. Podem pesquisar por mim. Olha. LinkedIn. Joaquim Cavalheiro. O site da Samcap é Samcap S-U-M-C-A-P.X-Y-Z. No Twitter Samcap também. No Twitter também estou lá presente como Joaquim Cavalheiro. Telegram é joaquimcavalheiro tudo junto. Portanto. Pá. As minhas seis são gostosos aqui no chat que é para deixar na descrição. Sim. Combinadíssimo. Obrigadíssimo por ter estado connosco. Foi um prazer. Não se esqueçam pessoal. Dia 16. Me metam na vossa agenda. E compareçam. Estamos à vossa espera. Talvez até para a semana. A partir de volta vamos gravar para a semana. Talvez. À partida. À partida. Se Deus quiser. Deus quiser. Se o Fabrocas quiser vamos gravar para a semana novamente. Eu quero. Se Deus não quiser não. Adeus. Adeus. Até para a semana. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, Youtube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter. Em criptocafépt. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.